Esse canteio é o primeiro do Atlético Goianiense lá pelo lado direito do ataque Vem pela direita, cruzamento perigoso na área do Palmeiras Vai deixando seu like aí, senão o Palmeiras não ganha hoje, hein? Vem pro ataque o time do Atlético Goianiense Autorizado, mandou no miolo, tira Zé Rafael O Wesley completa, afasta o perigo ali do meio O Rony sobe de cabeça, contra o ataque do verde Tá sozinho o Wesley, cara a cara com o goleiro Vem chegando o Palmeiras, invade o área O Wesley bateu, é gol, é gol, é gol Gol do Palmeiras Um contra-ataque mortal do Verdão O Rony disputou de cabeça, o árbitro deu vantagem O Wesley pegou, disparou, ligou o turbo Alá Lewis Hamilton, botou na frente, chegou Na cara do goleiro Jean, teve calma, tranquilidade Bateu rasteirinho por baixo do goleiro do Atlético Goianiense A rede balança, a torcida canta, vibra Meu coração se alegre, o Verdão abre o placar No momento que tava complicado pro Palmeiras O Wesley faz o dele, Caldeão Ah, Bruno Massa, golaço do Palmeiras Não tem do que reclamar, porque a falta seria para o Palmeiras Mas levamos vantagem O Wesley saiu na arrancada, na disparada, Brunão E ninguém chegou pra segurar Foi lá, botou por entre as pernas do goleiro Jean Pro fundo da rede O Palmeiras vai perto, a saída de bola do time do Atlético Goianiense Vai sair jogando ali o Jean Fica com a bola nos pés, toca no Baralha Aperta o Luiz Adriano, Baralhas Toca pro Jean E errou o passe, Luiz Adriano recebeu Dominou, bateu, é gol! Gol! Palmeiras! Gol! 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 Palmeiras! Gol! Na palha de bala do goleiro Jean Recebeu de Baralhas Foi saiu jogando, deu nos pés do Luiz Adriano Que não perdoou Tava no lugar certo, na hora certa O atacante, o artilheiro do Verdão Não teve dúvida Que botou pro fundo da rede Que balança, a torcida canta Vibra, meu coração se alegra E o Palmeiras faz o segundo Pra cima do Atlético Goianiense Que falha Bizarra do Jean Vem pro ataque O Gabriel Menino dominou Rony abriu O Gabriel Menino tem espaço Se ele preferir o cruzamento Luiz Adriano Gol! 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 Ángulo esquerdo do goleiro Jean Dentro da pequena área O homem é um monstro! Gol do Palmeiras É o terceiro do Verdão Vai virando uma festa lá em Goiás Luiz Adriano Aqui de balança A torcida canta Vibra Meu coração se alegra O Palmeiras Mais o terceiro Cláudio Guit Luiz Adriano Mais uma vez É Bruno Massi Um golaço A bola enfiada pra ele Na grande área Foi sensacional E aí de primeira Com o pé direito Brunão Deu um totozinho Por baixo da bola O goleiro só olhou Brunão Passou sem ele perceber E morreu No fundo do gol O Verdão amplia Agora Três Verdão Três Três Atragone E aí de zero